Ontem foi a despedida, a balada nessa vida sobeu Eu suspeiei, pude a roda nos meus mãos O que eu tava procurando, eu achei Em você, se quer sistema, eu sou pra perfeita E a cruz de balada já fez seu vacio Obrigado em casa, mano, de dinheiro Divide comigo o seu dinheiro E nessa vida, agora somos dois, três, quatro Quando você quiser A lágrima e o roxo, eu sou um homem De uma só mulher Se quer cinema, eu sou pra perfeita Quer curtir balada, já fez seu vacio Ou ficar em casa, mano, de dinheiro Divide comigo o seu dinheiro E nessa vida, agora somos dois, três, quatro Quando você quiser A lágrima e o roxo, eu sou um homem De uma só mulher Eu suspeguei, eu suspeguei Eu suspeguei Eu suspeguei Eu suspeguei Parabéns, Rostum Obrigado Eu suspeguei Eu suspeguei Eu suspeguei Obrigado.